Também na 116, a mesma rodovia, um veículo de carga pegou fogo, isso foi em Campanaro, no Vale do Muculí. A gente vai conversar ao vivo aqui com o repórter Fão Antônio Ipeço, pra contar pra gente. É, Fão Antônio, nessa 116 eu vou te contar uma coisa, tá, meu amigo? Você vai falar desse acidente de Campanaro, amigo. Exatamente, Nicolmé, esse acidente aconteceu na noite de ontem, a 3km de Campanaro, na BR-116. Esse veículo de pequeno poste para transporte de carga, ele pegou fogo, a equipe do corpo de bombeiros de Teóflotone foi acionada, mas até que chegou ao local não havia muito o que fazer, em função da rapidez com que as chamas tomaram conta do veículo, ficou completamente destruído e a possibilidade é que tenha havido algum problema nesse veículo, porque ao perceber que começou a sair fumaça, o motorista parou o veículo no local e não teve outra alternativa, se não esperar que as chamas destruíssem tudo. O que se pede, Nicolmé, é que as empresas e os motoristas mantenham a ficha de manutenção dos veículos em dia, obedeçam o tempo de viagem justamente para poder até mesmo verificar o veículo, se há algum problema, se há algum superaquecimento, principalmente o sistema de freios, que durante longo período podem provocar até mesmo um acidente. Então, todos esses detalhes são chamados à atenção para que evite acidente e coloque em risco. E, infelizmente, havia unidade do corpo de bombeiros bem próximo, a campanária está em torno de 45 quilômetros de Telflotone, os bombeiros chegaram e isolaram a área e não houve mais risco aos usuários da BR-116, Nicolmé. Né, Vão Antônio, dentro de tudo isso, você quando fala da manutenção, dá uma olhadinha naqueles conduítes, nas mangueiras que transmitem o combustível do tanque até o motor, motor sempre superaquecido, é bom olhar, né, às vezes um gotejamento, uma esguichadinha ali, não, isso aqui dá para chegar lá, semana que vem eu arrumo, não, não confia nisso, não. De uma hora para outra, né, por isso que a gente fala em incidente, né, e o próprio acidente também, né, não tem hora programada para acontecer. Obrigado, Fantônio.